E a gente abre os trabalhos de hoje com uma dobradinha muito boa, o cinema vai à escola com o projeto Cine Caravana. A iniciativa leva filmes nacionais para salas de aula de escolas rurais em todo o estado. Tá aí uma forma diferente, convidativa de educar por meio da arte. Olha só. Tinho. Você faz o que, Davi? Eu estrago tudo que eu posso caber dentro. O Cinema Caravana surgiu em 2020, durante a pandemia, e aí a partir daí a gente foi fazendo alguns eventos e algumas exibições de filme, sempre pegando o público de zona rural e de cidades pequenas aqui do sul de Minas Gerais. E aí agora, com a lei Paulo Gustavo, surgiu o nosso interesse de poder estar indo para cidades com menor IDH e cidades com baixa população e sem salas de cinema. Ah, pode ser do Golem? Tratavam ele mal porque ele era diferente, David. O filme Placa Mãe, ele é dirigido por Igor Bastos, que ele é um diretor mineiro. E o filme Big Bang, ele foi gravado em Minas Gerais. E aí, por conta disso, a gente teve esse processo de curadoria, de assistir os filmes, e escolhemos esses dois filmes com classificação livre. Você sabe o que é um Big Bang? Então esse foi o maior desafio para a gente, para poder explicar para as cidades que é gratuito, mesmo mandando o nosso portfólio. Mas muitas cidades também abraçaram a gente, quiseram a nossa proposta, e nos ajudaram com divulgação, com engajamento do público. Para o futuro do Cinema Caravana, a gente tem esse sonho de estar sempre circulando por cidades pequenas, cidades que não possuem sala de cinema. A gente está expandindo para telas maiores, em maior proporção, e a gente está super disposto a continuar sempre mais exibindo filme gratuito para a população. Legenda Adriana Zanotto